E aí, reclamados do YouTube, beleza? Voltamos com mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu tô com um jogo chamado 8 Byte Kyler, 8 Byte Kyler, pra quem é um pouquinho aí mais, sei lá, do inglês, né? Bom, pessoal, tem mais um jogo indie aqui, é um jogo que eu tô conhecendo hoje com vocês aqui. E esse vídeo vai entrar aí pra nossa série de ou jogos pra PC fraco ou vai ter o nome de Conhecendo o Game, beleza? Bom, pessoal, eu acho que vai ser aí pra Conhecendo o Game, né? Porque ele é um jogo razoavelmente novo, ele é um jogo indie, tá bom? E, bom, vamos prosseguir com o jogo, né? É, bom, deixa eu ver aqui, o sistema de movimentação dele é WASD, tá? E você tá usando o Q e o E pra tá indo pro lado. É, o personagem não pula, barra de espaço você pode estar acessando o inventário, que eu achei bem impressionante mesmo que tem pra você. Tem um sistema de HP, você também tem colete, se eu não me engano, você pode até atirar bombas, se eu não me engano, aqui nesse jogo, beleza? Bom, bora lá. É, eu não entendi muito a história do jogo, tá? Eu sei que os inimigos parecem ser uma espécie de obcecados com punks, alguma coisa assim, cara. É bem esquisito mesmo. Bom, e ele tem aquela temática, aquela velha temática Mega Man, né? Meio arcade e tal, gráfico todo pixelizado, a música também. Inclusive é bem, bem Mega Man mesmo, né? Bem 8-bit, né? 16-bit, não sei como vocês chamam aí. É, e bom, ele é um jogo que me lembra bastante aí o Return, não, o Wolfenstein, do Super Nintendo, Wolfenstein 3D. E ele também me lembra bastante o Doom, de 1990 e alguma coisinha. Bom, pessoal, ele é um jogo que compensa se você tá jogando, é a primeira vez que eu tô jogando praticamente, mentira, não é a primeira vez. Mas eu já entrei aqui no jogo, já dei um rolê aqui pra ver como que é o esqueminha do jogo. É um jogo bom, não me arrependi de jogar. E eu tô curtindo até, inclusive, tem bastante cenários, né? Pena que é um jogo que tá em desenvolvimento ainda, então tá um negócio bem simples, né? Mas eu tenho grandes expectativas aí que o jogo fique bem melhor, que é um jogo que compensa você tá jogando. E, bom, pessoal, inclusive vai ter algumas coisas aqui no cenário do jogo que vocês vão bater o olho e vão falar que é easter egg. Eu tenho certeza. Bom, essa porta, por exemplo, aqui, cara, ela me lembra bastante Contra. Não sei se vocês conhecem o jogo Contra. Essa caveira aqui também me lembra bastante de alguma coisa que eu vi no Mega Man e velículo também. Bom, vamos prosseguir aqui que vocês vão entender mais pra frente e melhor por que que eu falei o do Contra. Bom, o projétil que os inimigos atiram, esses outros inimigos armados aqui, ele é uma bolinha totalmente de pixel. E se vocês observarem, parece o projétil do Contra, cara, literalmente, olha lá, que vai piscando e alternando de cor. E eu achei um negócio bem impressionante mesmo e bem divertido, né? Mudou bastante a temática do jogo aí, gostei. É, bom, foi adicionado um cenário também, um Skybox, né? Bem legal. Todo pixelizado também, um jogo muito bem feito. Embora seja um jogo que a tela não fica legal, a tela fica no formato quadrado. Na edição de vídeo que eu vou estar postando pra vocês aí, que vocês estarão vendo esse vídeo, possivelmente vai estar em widescreen pra vocês. Mas aqui pra mim, eu acho que não tá nem 4x3, tá ligado? Tá um quadrado, a tela tá com uma barra de mais ou menos uns, deixa eu ver aqui uns, três ou quatro dedos na tela, então atrapalha bastante aí, né? O jogo fica com a dimensão pequena. Claro que apertando o Enter você pode estar mexendo também, ó. Mas não fica legal, beleza? Bom, acho que de comandos aí era o WSD, que eu tinha que falar. Barra de espaço pra você estar acessando o inventário e trocando suas armas, né? Aqui, ó. Beleza, cheguei ainda aqui no boss. É muito contra, véi, isso aqui, muito contra mesmo. Só que é um boss meio chatinho, véi, pra você matar porque demora pra caceta, véi. Mas enfim, não vão ficar enrolando, não. É mais pra mostrar o jogo pra vocês mesmo, beleza? Opa, opa. Explodir é bom, sabia? Bom, beleza, olha isso, cara. Você olha assim, se você pegar a imagem do contra, dos boss geralmente, né? Daquela parte em 3D, você vai ver um negócio muito parecido com isso. Isso chamou muito, mas muito mesmo a atenção. É, bom. Vou pegar esse negócio aqui, vamos pro outro cenário aqui, beleza? Bom, Cidade Fantasma, capítulo 1, cenário 2. Bom, antes de tudo aqui, aliás, antes de estar falando alguma coisa, me desculpem se tiver algum rito de fundo. Tem um filho da puta com um caminhão de alguma coisa aqui na frente. E meu irmãozinho tá gritando aqui também. A Sari também tá latindo pra cacete aqui fora, beleza? Então vocês me desculpem aí, beleza? Bom, vamos ver aqui. Aparentemente não tem nada aqui, eu acho, né? Porque no Wolfenstein, os clássicos, eles tinham sempre alguma passagem secreta. E eu não duvido muito, não, desses jogos também, cara. Não duvido muito mesmo. Bom, vamos tá tentando achar alguma coisa. Tenho certeza que tem algum treco pra cá, velho. Deixa eu ver. Oi, tem alguém aí? Não achei ninguém, só essas bombas aqui. Bom, mano, esse alien que foi desenhado na parede aqui, mano... Eu vou dar meio que uma referência, não sei se é exata, mas na minha cabeça tá vindo... O site Abandonia, olhando esse negócio tão cheio dos easter eggs. Ou pelo menos era pra ser parecido, né? Queria ver que são easter eggs. Eu vou colocar o logo da Abandonia na tela pra vocês verem aí, pra vocês fazerem uma comparação, beleza? Bom, enquanto isso, vamos continuar prosseguindo aí. Vocês vão olhando a imagem. E aí a gente continua essa gameplay. Bom. Aparentemente não tem nenhum inimigo por aqui. Opa. Alguém tirou alguma coisa de mim. Aqui, ó. Ah, bom. Vamos ver pra cá? Eita, caralho. O que é isso? Hum, inimigo diferente, cara. Gostei disso aí, hein? Gostei. Opa. Gosta não. Foda desses monstros aqui, desses punks, sei lá que cacete que é esse aí. Eles vêm de costas com você, cara. E uma pancada dele, literalmente, arranca muito. Machuca muito o personagem, né? Eu falei aqui, eu dei uma bugada, mas ok. Eu falei macuca. Tá. Não sei se é como que é a vida de youtuber. Você ficou todo bugado, velho. Ainda mais eu que mexo com um jogo pra PC fraco. Fico tão bugado quanto os jogos. Bom. Eu acho que era aqui que eu tinha que vir, né? Aí vemos outro alien aqui. Agora esse aqui não tem uma referência. Eu quero saber o que que esse boss... Esse boss... Esse cidadão faz aqui. O que que ele ataca? Como que ele ataca ali no caso? E eu achei um negócio aqui que parece que é em 3D, mano. Uma chave. Vamos ver onde essa chave leva. Opa. Opa. Aí não. Nossa! Eu achei uma shotgun. Pô, preciso usar ela, mano. Na moral. Deve ser muito louco, velho. Eu achei uma shotgun. Na moralzinha. Só que agora... Eu vou ter que... Opa. Eu tô achando que eu vou ter que botar tudo lá atrás. E chegou novos inimigos aqui no cenário, inclusive. Olha isso, mano. Vai 3... É... Cartuchos, né? De uma vez. Vamos ver. Aqui, ó. Eu só não sei quanto que vai durar essa munição minha, né? Porque... O shotgun... Como ela vai 3 ou 4 cartuchos de uma vez, vai... Prejudicar pra caralho aí. Vamos ver. Ah, tá. Achei a chave e eu acho que é daqui. Certeza. Bom, acho que não tem mais nada aqui, não. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Bom, pessoal. Eu vou estar deixando o link aí na descrição caso vocês queiram conhecer o jogo também. Jogar um pouquinho aí pra... Caso você tenha um PC fraco também, é ótimo você estar jogando esse jogo. Se você não é daqueles caras que ligam muito pra gráficos, inclusive gostam de jogos... De jogos retrô, né? Eu tenho certeza que vocês vão amar muito esse jogo. Bom. Eu vou estar deixando o link na descrição, você pode estar adquirindo aí no GameJolt Clicando lá no link e tá clicando depois em Download Now, beleza? E aí vai jogar diretamente sua pasta de downloads, é claro. E lá você pode estar descompactando o jogo e jogando tranquilamente. Bom, ele tem uma pastinha que vai vir os arquivos do jogo. E lá dentro vai ter o arquivo 8-bit killer, 8-byte killer, que no caso seria o aplicativo executável pro jogo, beleza? Bom, acho que é isso aí, né? Vou deixar um pouquinho mais esclarecido aqui. Porque eu sei que tem muita pessoa no canal aqui que não sabe croquear um jogo, não sabe... É... como que eu posso dizer? Conectar um... como que eu posso dizer? Fazer um servidor em rede local pra estar jogando multiplayer. Então, eu vou fazer uns vídeos também e algumas coisas... Eita porra! Um pouco mais especificado aqui. Caralho, doido! Parece o boss do Wolfenstein, mano! Maluco! Nossa, tô fudido! Ai, 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 ai! Ai, meu HP, porra! Nossa! Chupa a sociedade, mano! Isso aí, PT é o cacete, porra! Aqui é Bolsonaro, velho! Na moral... Bom, já era! Bom, pessoal, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem mais, digamos, gameplays desse jogo ou de outros jogos retrosos, você pode estar comentando aí embaixo. Não esquece de estar deixando seu joinha pra estar dando super apoio aí no canal. Não esquece de compartilhar o vídeo. Eu tô tentando sempre trazer jogos novos pra vocês. Sejam eles índies, jogos leves, digamos, até tutoriais aí pra vocês, beleza? Obrigado pela atenção de todos inscritos do canal Striker Games. Valeu e fui!